Hoje eu falo berrando, e tenho pau de fogo aqui, e gosto de usá-lo aqui, depois eu adoro crianças, eu amo crianças, eu beijo crianças, eu adoro crianças, tá lindo bebê, lindo, onde estão os amolecos? Eu sou maluco por crianças, eu também quero. Ah, ele mostrou meu nariz, o meu irmão mostrou meu nariz, eu não sei o que é, é absurdo. Eu quero viver, se não é seu maluco, eu quero viver sempre. Podem vir, podem vir apanhar o seu charutinho, é de graça, estou distribuindo para todos vocês. Charuto nada, seu coelho, se alguém vai dar charuto de graça, é o velho Sam quem vai fazê-lo. Pois muito bem, fique à vontade, a banca é sua. Podem vir, amigos, o bolsoso Sam está dando charutos. Charutos a todos. Tome aqui, moço, aceite-o. Obrigado. Deixa o velho Sam ceder para você. Mancando engraçadinho, é? Ah, esse piquenique de graça vai me dar muitos votos. Por viva e fraca piquenique. Atacar! Atacar! Atacar!